Neste dia especial, não existem desculpas para não presentear, pois os melhores presentes para uma mãe não custam dinheiro, custa apenas o nosso amor. O presente do escutar, apenas escute com interesse, afeto e atenção o que a sabedoria de uma mãe tem a dizer. O presente do afeto, deixe estas pequenas atitudes demonstrarem o amor que você tem por sua mãe. O presente do sorriso, seu presente vai dizer, eu gosto de rir com você mamãe. O presente de um bilhete, um bilhete mesmo pequeno, manuscrito, mas que pode ser lembrado por toda a vida. O presente de um elogio, um simples e sincero pode tornar o dia de alguém melhor. Imagine o impacto de ouvir isto do próprio filho ou filha. O presente de um favor, todo dia saia da rotina e faça alguma coisa gentil. O presente da disposição alegre, especialmente a nossa mãe. O presente da fé renovada. O caminho mais fácil para nos sentirmos bem é dizer uma palavra gentil a alguém. Ore a Deus pela sua mãe e faça isto na presença dela também. Reparta com ela um trecho da Bíblia que traga uma mensagem de confiança e paz ao coração. Aproveite este dia especial para que Deus lhe permita usar o seu presente para tornar a vida de sua mãe mais alegre. E de uma forma singela e muito sincera, preparamos este CD. Também como um presente a todas as mães. Onde as mensagens são uma forma de agradecimento pelo maior presente que ela nos deu. Que foi a nossa existência. E por todos os segundos de vida onde ela se fez presente. Obrigado mãe. Obrigado. Obrigado. Mãe é o colo perfeito. Onde as lágrimas de dor se transformam em consolo. E depois de certo tempo se transformam em aprendizado. Mãe é o milagre de viver. É onde tudo começa. É o amadurecer do viver de cada um. Mãe, uma das primeiras palavras que aprendemos a falar. E não é uma simples coincidência. É a necessidade de tê-la sempre ao nosso lado. Mãe, não importa a distância. Sempre está ao nosso lado. Torcendo, rezando, pedindo a Deus a nossa felicidade. Mãe, merece muito mais que um dia. Merece muito mais que uma vida. Feliz dia das mães. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala. Onde uma noite te deixei sem fala. Dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste subir pela neblina. Porque a sina de mãe é esta sina. Amar, cuidar, criar e depois perder. Perder um filho é como achar a morte. Perder um filho quando grande e forte. Já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante, uma mulher bonita sorrindo rouba. E a velha mãe aflita ainda se volta pra abençoá-la. Assim parti e me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste em um silêncio frio. Olhando o leito que eu deixei vazio. Cantando uma cantiga de ninar. Hoje volto coberto de poeira. Te encontro quietinha na cadeira. Cabeça pendida sobre o peito. Quero abraçar, não sei se devo. Quero acordá-la, mas não me atrevo. Sinto que não me cabe esse direito. Eu te esqueci. As mães são esquecidas. Vivi minha vida, vivi muitas vidas. E só agora quando chega o fim. Traído pela última esperança. E só agora quando a dor me alcança. Lembro que nunca se esqueceu de mim. Não, não quero voltar a ser esquecido. Mas que foi de repente ou um sorrido. A cadeira arranjeu. É tarde agora, minha mãe se levanta. E abrindo os braços. E me envolvendo em um milhão de abraços. Rendendo graças diz. Meu filho. E chora. Chora e treme como quem fala e ri. Parece que Deus entrou aqui. Em vez dos últimos dos condenados. E o seu pranto rolando em minha face. Como se o céu me perdoasse. Me limpasse de todos os pecados. Mãe. Nos seus braços eu me transfiguro. Lembro que fui criança que fui puro. Sim. Não tenho mais mãe. E esta aventura é tanta. Que eu compreendo o que significa. O filho é pobre. Mas a mãe é rica. O filho é homem. Mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo. Mas que me beijas como agradecendo. Toda a dor que por mim foi causada. Do mundo onde andei nada te trouxe. E tu me olhas com um olhar tão doce. Que nada tendo não te falta nada. Maior que todo o bem da humanidade. Purificada no amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho. Enquanto a mãe cantar junto ao becinho. Haverá esperança ao mundo. Mãe, quero lhe falar neste dia de todo o coração com alegria. Como é bom lhe chamar de mãe. Com carinho, num ato de amor. Por vontade do Senhor. Ganhei de presente a vida. Quando criança em seus braços estava seguro me defendia. Mesmo pequeno indefeso. Não tinha medo. Tudo eu podia. Porque quando a gente cresce. Parece que esquece de quem tanto amou. Continua amando e sofrendo. Pedindo e orando por nós ao Senhor. Minha mãe, quero falar que a amo. E nada neste mundo vai fazer eu lhe esquecer. Minha mãe, pra sempre eu vou ser sua criança. Seu filho querido. E em seus braços a lhe dizer. Mãe, me lembro de certos momentos. Que não saem do meu pensamento. Toda prova de amor por mim. Na alegria junto com meu pai. Com toda a família vivíamos juntos em paz. Às vezes na cama doente. Ardendo em febre. Ao meu lado presente. Noite ou de madrugada. Mesmo cansado não me abandonava. Quero lhe pedir perdão. Por todas as vezes que te fiz chorar. Peço que Deus me ajude. A demonstrar o amor. Que tenho pra te dar. Mãe, uma mulher pela imensidão de seu amor tem um pouco de Deus. E muito de anjo pela incansável solicitude dos cuidados seus. Uma mulher que ainda jovem tenha a tranquila sabedoria de uma anciã. Na velhice o admirável vigor da juventude. Se de pouca instrução desvenda com intuição inexplicável os segredos da vida. E se muito instruída age com a simplicidade de menina. Uma mulher que sendo pobre tem como recompensa a felicidade dos que ama. E quando rica todos os seus tesouros daria para não sofrer no coração a dor da ingratidão. Uma mulher que sendo forte estremece com o gemido de uma criança. E sendo frágil consegue reagir com a bravura de um leão. Uma mulher que enquanto viva não lhe damos o devido valor. Porque ao seu lado todas as dores são esquecidas. Entretanto quando morta daríamos tudo o que somos e tudo o que temos. Para vê-la de novo ao menos por um só momento. Receber dela um abraço e ouvir de seus lábios uma só palavra. Dessa mulher não me exijas o nome. Se não quiseres que turgue de lágrimas esta lembrança. Porque já vi passar em meu caminho. Quando teus filhos já estiverem crescidos. Lê para ele estas palavras. Enquanto eles cobrem a tua face de beijos. Conta-lhes que humilde peregrino. Em paga da hospedagem recebida deixou aqui para todos. O esboço do retrato de sua própria mãe. Deus é amor. Um dia o amor estendeu as mãos para o homem. E abriu-se ao encontro. Um dia o amor se tornou vida de tua vida. E eu existi. Mãe, o céu sem confins revela-me teu amor. A vastidão do mar fala-me da tua bondade. As altas montanhas refletem teu heroísmo. A profundeza dos vales espelha tua humildade. A beleza das flores traduz teu caminho. Tudo isso encerras dentro de teu grande coração. E silenciosa, serena, sorrindo, Continuas labutando no cotidiano da vida. Um dia o amor se tornou vida de tua vida. E eu existi. Obrigado, mãe. Seus filhos estão bem alimentados, É ela que se sente satisfeita. Se estão risonhos e felizes, É ela que se pega sorrindo também. Se estão de roupinha nova, É ela que se sente bonita. Se eles vão bem na escola, Parece que o aproveitamento escolar é dela. Se arranjam novos amigos, É ela que se sente popular e querida. Se viajam para novos lugares, É ela que curte o passeio, Mesmo ficando em casa. A cada meta que atingem ou troféu que ganham, É ela que curte a sensação de vitória. Passa a gostar de rock, Mesmo que antes não pudesse nem ouvir. Passa a olhar com simpatia os ídolos e os amores de seus filhos. Passa a adorar cachorros, Mesmo que antes só gostasse de gatos. Desnecessário dizer o que ela sente, Quando alguma coisa dá errado, Porque por tabela, Ela sentirá em dose tripla. Cada tombo, Cada perda, Cada rejeição, Cada fracasso, Cada desapontamento. Tudo isto, São coisas de mãe. A CIDADE NO BRASIL Jesus pintou com as mãos a minha maior riqueza Fez meu mundo encantado transformar-se em um belo quadro Um cenário de beleza Primeiro ele compôs a poesia da cascata De amarelo pintou o sol De verde pintou as matas E com tintas especiais Deu uns retoques a mais Pintando a lua de prata Orquestras de passarinhos Sempre passam duetando Pego a viola celesteira Eles descem na mangueira Só para me verem narrando Sou o caboclo sertaneiro a juro Nasci e me criei na roça Hoje ao lado de meus filhos e a minha mulher Recordo com saudade De papai, mamãe e meus irmãos Da minha professorinha Dos sonhos e ilusões Nossa mansão de tábua Que recordo com saudade São momentos inesquecíveis E de pura felicidade E quando alguém ficava doente A gente não se apavorava Corria para o terreiro Farmácia e hospital Era a nossa plantação Saudade que ainda visita A Emília e a Chiquita Nossas médicas e enfermeiras As curandeiras do sertão Minha cabocla contente Da vida nunca reclama Com ela não existe tristeza Sempre me abraça e me beija Dizendo o quanto me ama Quando a luz do dia se apaga Eu faço surpresa a ela Serenata toda noite Faço embaixo da sua janela Logo chove noite adentro É então que eu entendo São os prantos das estrelas Que choram de ciúme dela Neste pedaço de chão Miséria eu nunca passo Tenho porcos do chiqueiro Tenho gato de corte e leiteiro Progredindo no meu passo Tenho minha lavoura de trigo Arroz e feijão Do leite eu faço queijo E do trigo eu faço pão Agradeço a Deus todos os dias Pela paz e alegria Por esse pedaço de chão Jesus é bom comigo Apesar de eu ser pecador Bem-se dele meu amigo E você o meu amor Mãe Eu volto a te ver Na antiga sala Onde uma noite Te deixei sem fala Dizendo adeus como quem vai morrer E me viste subir Pela neblina Porque a sina de mãe É esta sina Amar Cuidar Criar Depois perder Perder o filho É como achar a morte Perder o filho Quando grande e forte Já podia ampará-la E compensá-la Mas nesse instante Uma mulher bonita Sorrindo rouba E a velha mãe aflita Ainda se volta Para abençoá-la Assim parti Me abençoaste Fui esquecer o bem Que me ensinaste Fui para o mundo Me deseducar E tu ficaste Num silêncio frio Olhando o leito Que eu deixei vazio Cantando Uma cantiga de niná Hoje volto Coberto de poeira Te encontro Que tinha na cadeira Cabeça pendida Sobre o peito Quer abraçar Não sei se deu Quer acordar Mas não me atrivo Não sinto Que me cabe Este direito Eu te esqueci As mães são esquecidas Vivi minha vida Vivi muitas vidas E só agora Quando chega o fim Traído pela última esperança E só agora Quando a dor me alcança Lembro que nunca Se esqueceu de mim Não devo voltar Ser esquecido Mas que foi De repente Ouço um ruído A cadeira rangeu É tarde agora Minha mãe se levanta Abrindo os braços E me envolvendo Num milhão de abraços Rendendo graças Diz meu filho E chora E chora e treme Como fala e ri Parece que Deus Entrou aqui Em vez do último Dos condenados E o seu pranto Rolando em sua face Como se o céu Me perdoasse Me limpasse De todos os pecados Mãe Nos teus braços Eu me transfiguro Lembro que fui criança Que fui puro Sim tenho mãe E esta aventura é tanta Que eu compreendo O que significa O filho é pobre Mas a mãe é rica O filho é homem Mas a mãe é santa Santa que eu fiz Envelhecer sofrendo Mas que beijas Como agradecendo Toda dor que por mim Foi causada Do mundo onde andei Nada te trouxe E tu me olhas Num olhar tão doce Que nada tendo Não te falta nada Dia das mães É o dia da bondade Maior que todo Mal da humanidade Purificada Num amor fecundo Por mais que o homem Seja um ser mesquinho Enquanto a mãe cantar Junta ao versinho Cantarás A esperança Para o mundo Parece que estou ouvindo Por aqui uma canção É o que a minha mãe Cantava Lá onde nós morava Para alegrar o coração Por isso eu peço licença Para que na vossa presença Eu possa desabafar Na festa que comemora Aquela que todos adoram Que é a rainha do lar Nós também lá do sertão Faz a comemoração Desta data tão querida Ai de nossa mãezinha Que pegava a nossa mãozinha E guiava os primeiros passos da vida Mãe Ó que santa palavra Que até Jesus pronunciava Com tanta felicidade Mãe merece adoração Seja lá no sertão Ou seja aqui na cidade Nós morava lá na roça Lá nós tem Nossa palhoça Que hoje vive abandonada Lá viveu Nossa mãezinha Que apesar de pobrezinha Sempre foi resignada Lutou para criar os filhinhos Sempre com tanto carinho Gostava de assim falar Filhinho tenha cuidado Seja humilde e educado Com todos que encontrar Quantas noites ela passava Que nem na cama deitava Passava noites ao meu lado Meu filho está delirando Será que ele está sonhando Ou está aduentado Sempre uma preocupação Apertava o coração Da minha velha querida Veja que amor mais puro Pelo filho eu até juro Que a mãe dá a própria vida Mais um dia meus amigos Lágrimas vem Quando digo isso Que me aconteceu Chegaram pra mim falando Caboglo estão te chamando A sua mãezinha morreu Sentiu um nó na garganta Que a tristeza foi tanta Que eu nem podia falar Por mais que eu imaginasse Tudo aquilo que eu pensasse Eu não podia acreditar Quando eu vi minha mãezinha Aquela santa velhinha Deitada ali no chão Pensei Deus e caridade Quais que eu poderia bondade Daí a nossa compreensão Por isso eu quero falar Esta é a história de um caboclo Que pra você serve de lição Dia das mães é todos os dias As mães a nossa gratidão A você que está comigo Juntos vamos fazer uma reflexão Sua história poderá ser diferente Mamãe ainda está presente Para lhe dar o perdão Quem tem mãe deve adorá-la Não maltrate-a jamais Porque quando ela morrer Aí é que o filho vê A falta que uma mãe faz A mulher quando veio ao mundo Já veio predestinada Dar carinho e receber Dar amor e ser amada Ser mãe, companheira, esposa Filha ou namorada Sem mulher me falta tudo Não sou ninguém, não sou nada Dedico tudo a mulher Com ela não perco a linha Tratamento de primeira Pois toda mulher é rainha Rainha do dia a dia Companheira dos momentos Alegria do prazer Da tristeza e do sofrimento A mulher me deu a vida Me deu leite Me deu pão Me ensinou a andar Me deu educação Esta é a rainha mãe A quem eu peço em oração Que Deus ilumine seu mundo Com amor e proteção A mulher me deu carinho Jurou me amar toda vida Junto construímos Uma família unida Essa é a rainha esposa A quem eu chamo de querida Tenho mais três mulheres Que me enchem de beijinho Preenchem todo o meu tempo Nunca me deixa sozinho Essas são rainhas filhas A quem dou todo o meu carinho Não tem dia, não tem hora Não tem sol e nem calor Para estar com essas mulheres Vivendo o mais puro amor Felicidade pra mim É algo que não tem preço Não sei onde ela mora Nem tenho o seu endereço Uma pobre mulher Morava em uma humilde casinha Com sua neta muito doente Como não tinha dinheiro sequer Para levá-la ao médico E vendo que apesar de seus muitos cuidados E remédios com ervas A pobre criança piorava a cada dia Resolveu iniciar a caminhada De duas horas Até a cidade próxima Em busca de ajuda Chegando no único hospital público Da região Foi aconselhada a voltar para casa E trazer a neta junto Para que esta fosse examinada Quando lá voltando Já desesperada por saber Que sua neta sequer Conseguia levantar da cama A senhora passou em frente a uma igreja E como tinha muita fé em Deus Apesar de nunca ter entrado numa igreja Resolveu pedir ajuda Ao entrar Encontrou algumas senhoras Ajoelhadas no chão Fazendo orações As senhoras receberam a visitante E após se enterarem da história A convidaram para se ajoelhar E orar pela criança Após quase uma hora De fervorosas orações E pedidos E intercessão ao pai As senhoras já iam se levantando Quando a mulher lhe disse Eu também gostaria de fazer uma oração Vendo que se tratava De uma mulher de pouca cultura As senhoras retrucaram Não é necessário Com nossas orações Com certeza Sua neta irá melhorar Ainda assim A senhora insistiu em orar E começou Deus Sou eu Olha A minha neta está muito doente Deus Assim eu gostaria Que você fosse lá curar ela Deus Você pega uma caneta Que eu vou lhe dizer Onde fica As senhoras estranharam Mas continuaram ouvindo Já está com a caneta Deus Vá seguindo o caminho Daqui de volta Para Belo Horizonte E quando passar o rio Com a ponte Você entra na segunda Estradinha de barro Não vai errar Tá A essa altura A senhora já estava se esforçando Para não rir Mas ela continuou Seguindo mais uns 20 minutinhos Tem uma vendinha Entra na rua Depois da mangueira Depois da mangueira Quando chegar em casa A essa altura As senhoras interromperam Aquela ultrajante situação Vovó O bicho do tapetinho vermelho Mãe Receba esta mensagem Como uma singela Como uma singela homenagem De quem a cada dia A respeita E a admira mais Mãe Mãe Quero lhe falar neste dia De todo o coração Com alegria Como é bom lhe chamar de mãe Com carinho Num ato de amor Por vontade do senhor Ganhei de presente a vida Quando criança em seus braços Estava seguro Me defendia Mesmo pequeno indefeso Não tinha medo Tudo eu podia Porque quando a gente cresce Parece que esquece De quem tanto amou Continua amando E sofrendo Pedindo E orando Por nós Ao senhor Minha mãe Quero falar Que a amo E nada neste mundo Vai fazer Eu lhe esquecer Para sempre Vou ser Sua criança Seu filho Querido Em seus braços A lhe dizer Minha mãe Me lembro De certos momentos Que não saem Do meu pensamento Toda prova De amor Por mim Na alegria Junto com meu pai Com toda a família Vivíamos juntos Em paz Às vezes Na cama Doente Ardendo em febre Ao meu lado Presente Noite Ou de madrugada Mesmo cansada Não me abandonava Quero lhe pedir perdão Por todas as vezes Que lhe fiz chorar Peço que Deus me ajude A demonstrar o amor Que tenho pra te dar Minha mãe Quero falar Quero falar Que a amo E nada neste mundo Vai fazer Eu lhe esquecer Para sempre Vou ser Sua criança Seu filho querido Em seus braços A lhe dizer Minha mãe Minha querida mãe Parece que estou ouvindo Por aqui uma canção É o que minha mãe cantava Lá onde nós morava Para alegrar o coração Por isso eu peço licença Que na vossa presença Eu possa desabafar Na festa que comemora Aquela que todos adoram Que é a rainha do lar Nós também lá no sertão Faz a comemoração Desta data tão querida Ai de nossa mãezinha Que pegava a nossa mãozinha E guiava os primeiros passos Da vida Mãe Ó que santa palavra Que até Jesus pronunciava Com tanta felicidade Mãe parece adoração Seja lá no sertão Ou seja aqui na cidade Nós morava lá na roça Lá nós tem nossa palhoça Que hoje vive abandonada Lá viveu nossa mãezinha Que apesar de pobrezinha Sempre foi resignada Lutou para criar os filhinhos Sempre com tanto carinho Gostava de assim falar Filhinho tenha cuidado Seja humilde e educado Com todos que encontrava Quando as noites ela passava Que nem na cama deitava Passava noites ao meu lado Meu filho está delirando Será que ele está sonhando Ou está aduentado Sempre uma preocupação Apertava o coração Da minha velha querida Veja que amor mais puro Pelo filho eu até juro Que a mãe dá a própria vida Mas um dia meus amigos Lágrimas vem quando digo Isto que aconteceu Chegaram para mim falando Caboclo estão te chamando A sua mãezinha morreu Senti um nó na garganta E a tristeza foi tanta Que eu nem podia falar Por mais que eu imaginasse Tudo aquilo que eu pensasse Eu não podia acreditar Quando eu vi minha mãezinha Aquela santa velhinha Deitada ali no caixão Pensei Deus de caridade Que é o poder e a bondade Dá-lhe a nós a compreensão Por isso eu quero falar Essa é a história de um caboclo Que pra vocês serve de lição Dia das mães E todos os dias As mães damos a nossa gratidão A você que está comigo Juntos vamos fazer uma reflexão Sua história poderá ser diferente E a mamãe ainda está presente Para lhe dar o perdão Quem tem mãe deve adorá-la E não maltrate-a jamais Porque quando ela morrer Aí que o filho veio A falta que uma mãe faz